E aí pessoal, tudo certo? Vocês viram que a gente começou um vídeo diferente, né? Apresento pra vocês o novo Fantasia, só que não. Brincadeira, gente. Mas é que o cenário tá tão nesse clima. E a gente quer saber uma coisa de vocês. Quantas bolinhas e estrelinhas tem no cenário? Não tem. Tá caindo, entendeu, gente? Então a gente quer saber uma coisa legal, mas a parede não ajuda. Vamos falar de batom, que é um tema que eu amo, que vocês amam, que todo mundo me pede. E eu estou com a coleção nova da Mahave. Tanto os batons metalizados quanto a linha regular. Gente, cada cor, uma mais linda que a outra. Já vou apresentar a cor que eu tô usando, que é o vermelho. O vermelho metalizado muito bonito. Então vai ter várias fotinhos no meu Insta com toda a coleção. Então se você gosta de saber as cores, a minha opinião me segue lá, que você não vai se arrepender. Gente, cenário tá caindo, então como a gente não pode perder o foco... E o mingau também tá atrapalhando. Então, ó, eu vou apresentar a linha Metalizados Lindos, que são lindos, maravilhosos. E também a linha Matte Líquido Comfort, que ele é super confortável. O nome realmente é muito legal. E fora isso, a Mahave também lançou dois lápis... Nossa, gente, eu amei esse delineador de lábio muito bonito. Um anacor rosado e um anacor damasco, tá? Ele é normal, não tem uma embalagem normal de lápis. Então se você tem dificuldade de passar batom, que muitas pessoas têm, usa o lápis, gente. Vai ajudar no contorno. Se você não tem o Mzinho dos lábios, você faz um formato que fica muito mais bonito e charmoso. Então vale a pena, tá? Você encontra esses produtos em todas as lojas da 25 de março, lojinha online. E o nosso cenário está despencando. Vamos lá então, gente. Ó, vou mostrar a embalagem pra vocês dos batons. Uma da característica da Mahave é toda a linha de estrelinha. Então você vai ver as embalagens cheias de estrela, tá? Ele vem escrito aqui, ó, metalizado na embalagem. E o nome do batom vem na etiqueta, tá? Então tem uma etiquetinha aqui com o nome do batom. Na linha Comfort, a mesma coisa, ó. Vem escrito aqui, batom líquido mate, Comfort, tá? A linha Comfort, o nome do batom vem aqui atrás, ó. Em preto, vem aqui atrás. Então você consegue identificar. Então uma linha é diferente da outra pra você achar a nomenclatura do batom, tá? Eu achei a embalagem maior do que o antigo. Então ela é, vem mais batom, que eu achei bem interessante. E é batom pra vida toda, né, gente? Ele vai até 2021, ou seja, você vai passar muito batom. Eu vou escolher aqui uma cor do metalizado pra vocês. É a cor Naked, tá? Vou passar pra vocês verem a pigmentação dele, como ele funciona. Eu tenho que passar assim, né? Ó, olha que bonito. Tá? Esse é o clarinho. Ai, esse rosa aqui é lindo. Esse rosa eu já usei tanto. É o Mary Edge, ó. Olha só, gente, muito pigmentado. Então essa é uma qualidade dos batons que eu adoro. Da Mahave. Certo? Os batons realmente são super confortáveis. Eles são gostosos. Eles não repuxam na boca. Que eu acho extremamente importante no batom. E eu já tô com a cor vermelha aqui que eu falei. Esses aqui ainda estão secando. Ele tem uma secagem rápida, mas ele tá, né, seca um pouquinho. Eu não posso já colocar a mão direto. Eu vou fazer o teste pra vocês verem de transferência. Ó, tá bem legal. E é um batom que dura bem. Então eu não vou falar pra você que ele dura 24 horas. Mas você consegue usar o batom por um longo tempo. E ele só vai sair realmente se você comer alguma coisa. Tem gente que solta muita saliva. Aí vai depender de cada um. Se eu comer alguma coisa ou tomar, ele geralmente sai o meinho. Nada que me incomode. Porque eu só retoco o meio e fica perfeito. Mas você fica com uma cor bonita nos lábios. Que eu acho que isso é o mais importante. Uma coisa legal que eu achei também dos batons. É que você pode usá-los de várias formas. Uma forma que eu achei bem interessante. É você pegar o mais clarinho. No caso eu tô com o champanhe. Que eu acho lindo esse champanhe. Além de usar como iluminador sombra. Que também dá. Você pode passar aqui no meio pra dar uma iluminada. Sabe quando fica tipo um degradê? Então eu tô com o vermelho, ó. Tem um espelho aqui do lado, tá gente? Você passa um pouquinho aqui, ó. Dá umas batidinhas. E você deixa o batom mais clarinho. Tá vendo, ó? Ó. Ele fica mais iluminado. Então isso é bem legal. Pra quem quer deixar os lábios com a aparência de mais grosso, sabe? Porque, ó. Ele fica um tom mais claro. Se você não é fã até de uma cor muito escura que você tem. Você pode misturar e fazer um outro batom. Gente, eu vou mostrar agora pra vocês todas as cores. A primeira cor aqui é a cor champanhe. Olha que lindo a embalagem. A próxima cor é a pérola. Gente, lindo também. Dá pra usar como iluminador. Bem bonito. A terceira cor é um cobre. Muito bonito. Tanto que a cor chama cobre. Aqui, ó. Marsala. Que linda. Tom de vermelho. Aí tem o vermelho. Que é a cor que eu tô usando. Essa cor também é muito bonita. Que é a chocolate. Ah, essa aqui eu amei. Já postei foto no Insta. Que é o açaí. Ai, lindo. Uma das minhas cores favoritas. E a última cor. Que no total são oito. É a naked. Que é a que eu fiz o swatch aqui no braço pra vocês. O que eu percebi, gente. As cores mais claras. Elas ficam mais metalizadas. Então se você gosta mais desse efeito. Você vai amar. Principalmente o champanhe e o pérola. As cores mais escuras. Como o açaí e o vermelho. Eles ficam um pouco mais fechados. Então você, às vezes, você pode confundir com o batom normal. Ele não tem a parede de tão metalizado. Quando você passa nos lábios. A linha do Comfort são dois, quatro, seis, oito, dez. São doze batons. Gente, é muito batom. Então vamos ver também as cores. Esse aqui é um... O Marriott. Que lindo. Uma das minhas cores favoritas. Que é o tom rosado. Vocês sabem que eu adoro. Ai, meu Deus. Lacreme. Olha que bonito. É o que o púrpura. Esse é um arraso também. Ai, eu amei esse aqui também. Esse aqui eu já tirei foto. Que é o damasco. Que é a da cor do batom delineado. Tá, gente? O lápis. O Magic. Que ele tem um fundinho dourado. Ele lembra muito o batom da Bruna Tavares, gente. Aquele Felizes para Sempre. Tá, então ali... Não sei se ele é um dupe perfeito, mas ele é bem similar. Depois eu posso fazer um vídeo comparando eles para vocês, tá? Malva Hard. Então eu acho que ele lembra até um pouco do Hermione. Malva. Malva Liz. Ai, que linda essa cor. Nossa, o Marriott se arrasou. Depois esse aqui é o Avelã. Muito bonito. Rosa Púrpura. Bem bonito. Goodberry. Que é um pouquinho puxado por marrom. Olha que bonito. Esse aqui é o Chocolate. Quem gosta de chocolate. E o último, mas não menos importante, que eu achei lindo também, é o Sandia. Tá? Então essas são as cores lindas. Tchau. 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 Eu vou tirar esse batom e passar um nude pra vocês verem da linha Comfort como que ele fica nos lábios. Ó, eu vou tirar então com o lencinho umedecido, ó. Tá vendo? Ele é difícil de sair, senão que ele é bem pigmentado. Se tá com dúvida, ó, em cor vermelha ainda, sempre é mais difícil, né, gente? Gente, vou passar a cor da Masco, tá? Que eu acho que é uma cor muito linda e é bom pra vocês verem o diferente aqui no meu tom de pele. Vamos lá. E aí, gente, o que vocês acharam? Olha que cor linda! Então, gente, vale muito a pena. Os produtos da Mahave são super acessíveis, então você acha em todo lugar, na 25. Muitas lojinhas online também, pelo Instagram, então compra você não vai se arrepender. E batom, eu falo, nunca é demais. A gente sempre pede, deixa na bolsa, não é mesmo? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês adoram batom assim como eu. Quero agradecer ao pessoal da Mahave pelo carinho, por ter recebido toda essa coleção. Então, vai ter muita fotinha no Insta. Me segue lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Bye! Música 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 Legenda Adriana Zanotto